Fala galera, eu sou o Brené Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje é um vídeo um pouco diferente, entendeu? Basicamente hoje eu vou dar uma olhadinha nas redes sociais da minha namorada Eu vou dar uma analisada e vou julgar o que eu achei das fotos dela, o que eu achei das fotos antigas A gente vai ver alguns comentários também Hoje basicamente a gente vai analisar os perfis da minha namorada, entendeu? Para quem não sabe, minha namorada é a Nathalia Aimê Ela inclusive tem um canal no Youtube que eu vou até dar uma olhadinha em alguns vídeos dela aqui para ver os comentários também Então entra aí na descrição para vocês verem o canal dela também Ela faz muito vídeo comigo, ela faz muita trollagem, desafio, muita coisa legal para vocês também Então entra aí, não deixa de passar no canal dela para conferir os vídeos que tem lá também, fechou? Chega de enrolação, bora começar esse vídeo agora Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é entrar na primeira foto postada no Insta A primeira foto que ela postou no Instagram dela, entendeu? E a primeira foto é basicamente essa aí que apareceu para vocês Olha só, olha como que ela está O cabelo dela está diferente O cabelo dela já é a primeira coisa que a gente percebe Porque hoje, para quem não sabe, o cabelo dela é um cabelo bem longo Inclusive aí na foto de perfil, ó, em cima, dá para ver que o cabelo dela está bem longo e está preto, né? E na foto aí que ela postou há muito tempo atrás, há anos atrás Ela está meio loira, não sei, ela está com algumas mechas louras Eu não sei, nem se fala assim, entendeu? As meninas vão saber mais do que eu De resto, não acho que mudou muito não Ela sempre gostou de se maquiar bastante Sempre gostou de ficar com brincozinhos e tudo mais Mas hoje em dia ela é assim do mesmo jeito Ela só mudou o cabelo mesmo Essa pose aí de Ai galãzinha Ai galãzinha que fala, não sei Mas enfim Eu achava ela linda nessa época E eu acho ela linda agora também Enfim Vamos agora para a primeira foto que ela postou comigo no Instagram dela Então assim Ela já tinha o Instagram e tudo mais Já postava algumas fotinhas aqui, algumas fotinhas ali Só que quando eu comecei a namorar com ela Teve a primeira foto comigo Vamos ver? Olha a foto aí Essa foi a foto Olha só galera Inclusive vocês podem ver que a gente estava na frente do banheiro masculino Caraca véi Eu estava um pouco diferente Fala sério Ela já estava com o cabelo mais escuro Só que ainda não estava com o cabelo muito longo Mas nossa, estava lindo o cabelo dela assim Olha para você ver Nossa, estava maravilhoso Nesse momento aqui da festa Porque isso aqui era uma festa de 15 anos, entendeu? E nesse momento da festa a gente estava todo mundo cansado Não tinha nem lugar para sentar Por isso que ela teve que sentar comigo Mas cara, que legal Vamos ver os comentários Vamos ver os comentários dessa foto Para ver o que a galera comentou Deixa eu descer aqui nos comentários Deixa eu ver Achei um comentário aqui O comentário diz Ah meu Deus do céu Na época a galera achava que a gente era um bom casal Quer dizer, hoje também a galera acha Eu falei como se hoje a galera não achasse Mas a galera também achava antigamente Mas era mal bonitinho os comentários E olha esse casal aqui E olha esse casal aqui Que eu achei que Meu casal E Que que é isso aqui? É o Vitão? Palhaçada que é isso aqui? Não pode não, hein? Isso aqui não, hein? Ah, sai fora, sou Ah, não gostei disso não Vamos fazer o seguinte Vamos para o canal dela Vamos lá para o canal dela Vamos ver um vídeo que ela postou comigo E vamos ver os comentários do vídeo também Que eu fiquei curioso para ver agora os comentários Eu gostei Ó galera, tem um vídeo no YouTube que ela postou Ela me trollou fingindo que terminou o namoro comigo Para quem quiser assistir Entra lá no canal dela Vai estar aí na descrição É Natália e Mê É só entrar lá que vocês vão ver o vídeo, ó Vamos entrar aqui no vídeo? Vamos pausar, tirar o som aqui Porque não é para assistir agora Porque eu já assisti esse vídeo Inclusive eu fiquei bem bolado na época Mas vamos ver aqui os comentários Para ver se tem algum comentário ruim Tem bastante comentário bom, tal Ah, que lindos, não sei o que Pera, que comentário que é esse aqui? Eles podiam ter terminado de verdade? Quem que você tá achando que você é? Quem que você tá achando que você é? Que você tá querendo minha namorada? Eu acho que esse cara tá querendo minha namorada Eles podiam ter terminado de verdade Pelo visto você não apoia a gente não, né? É uma pessoa que pelo visto não apoia Eu e a Natália sermos um casal Ah, palhaçada Só ficar julgando namoro alheio? Que que é isso? Eles podiam ter terminado de verdade Podia nada, podia nada E a gente tá junto até hoje Ah, vamos lá pro TikTok da Natália Pro TikTok que ela também tem TikTok Pra quem não sabe Vamos lá no TikTok dela Pra ver os vídeos que ela posta lá Pra ver se tem comentário Ou algum comentário maldoso, ofensivo Galera Acabei de encontrar um TikTok aqui Que ela fez inclusive com um amigo meu Ela fez com o Marcelinho É esse TikTok aí que tá aparecendo pra vocês, né? O TikTok de um desafiozinho Que eles tinham que tomar uma água e tudo mais Mais rápido possível E vamos descer aqui nos comentários Pra dar uma olhada No que que a galera comentou Deixa eu ver A galera nos comentários aqui Tá falando que consegue ficar mais tempo Fazer em menos tempo, né? Tomar água em menos tempo Tudo mais Pera aí O Brenner ficou com ciúmes Olha lá, ó Esse aqui já é o primeiro comentário que eu gostei Entendeu? Porque realmente Eu fiquei com ciúmes sim Fiquei com ciúmes mesmo Na verdade eu fiquei com ciúmes Antes de saber que é o Marcelinho, né? Depois de saber que é o Marcelinho Eu fiquei mais tranquilo Até porque o Marcelinho também tem namorada O Marcelinho é muito meu amigo Então Eu fiquei com ciúmes Foi antes Lógico que eu fiquei Ué? Do nada minha namorada com o outro cara Dançando dentro da minha casa Ué? Lógico que eu vou ficar com ciúmes Vamos descer aqui Vamos ver mais comentários Aqui, ó Aqui, ó Trocou o Brenner pelo Marcelinho? Deixa eu te falar uma coisa Ela não me trocou, não Ela não me trocou Ela simplesmente fez um videozinho com o Marcelinho Porque o Marcelinho Sempre foi muito bom Em fazer esse tipo de videozinho Assim pra internet Porque o Marcelinho Antes Ele era do Vine e tudo mais E aí ela aproveitou E chamou o Marcelinho Pra ajudar ela Não tem nada a ver de trocar eu, não Eu nem tava em casa nesse momento Ah Eu não aguento, não Ah, não, gente Eu não sei pra ler esses comentários, não Pelo amor de Deus Que coisa que é essa? Pelo amor de Deus Vamos voltar pro Instagram dela Vamos voltar pro Instagram dela Pra ver as fotos dela lá Pra ver os comentários das fotos Ó, galera Eu tô descendo aqui no Instagram dela E vou escolher Essa foto aqui Essa foto como vocês podem ver, né Ela tá muito linda, inclusive Minha namorada Ela é muito linda Vamos descer nos comentários da foto Que é o que importa aqui, né Ó, já tem aqui Ah, não sei o que Um cara que comentou Muito bonita Brenner tem sorte Exatamente Ela é muito linda Ela é muito linda Eu tenho sorte de ter ela Como minha namorada Ah Esse é o tipo de comentário Que deveria ter em tudo Entendeu? O Brenner tem sorte E tudo mais Só verdades, entendeu? Comentários assim Sem maldade Gostei Tem um outro comentário aqui Achava a Natália mais bonita loira Deixa eu te falar uma coisa A Natália tá maravilhosa Ela fica bonita de qualquer jeito Com cabelo preto Com cabelo loiro Com cabelo de qualquer jeito Cabelo curto Cabelo longo Cabelo... De qualquer jeito Ela fica linda, tá? Então não vem, não Se bem que a pessoa só deu a opinião dela Não falou que a Natália é feia Nem nada Então... Tudo bem Vou aceitar a opinião sim Vamos ver outros comentários aqui Aqui, ó Aqui, ó Como o Brenner conseguiu conquistar ela Ah Eu consegui conquistar ela Porque ela gostou de mim Ué Ah O cara aqui fica tentando me desmerecer Ah Tá achando que cê é quem? Tá achando que cê é quem? Consegui conquistar ela Porque ela gostou de mim Eu gostei dela Ela gostou de mim Ah Que palhaçada Ô Gente Sinceramente Não tô conseguindo ficar lá nesses comentários não Ah O pessoal é muito maldoso Vamos voltar lá pro canal dela Vamos voltar pro canal dela Porque eu não vou aguentar ficar lá nesses comentários não Galera Tem um vídeo aqui da Natália No canal dela Que chama Reagir aos TikToks do meu namorado E vi ele com outra Ela reagiu a alguns TikToks mesmo Tudo mais Inclusive junto com a Elo E tinha alguns TikToks que eu tava dançando Com a Jade e tudo mais Que é normal, né? A gente tava dançando lá Fazendo TikTok pra ela E aí Em algum momento do vídeo Eu acho que ela falou Crush Porque Olha o que que a pessoa comentou Por que você colocou Crush Se ele é seu namorado? Aí eu te pergunto Natália Minha namorada Por que você colocou Crush Se eu sou seu namorado? Eu tô querendo saber também Entendeu? Só que a Natália não tá aqui agora Pra gente ir lá Com a câmera Perguntar pra ela Por que que ela me colocou Crush Se eu sou o namorado dela Que que é isso? Não tô entendendo não Aqui ó Esse comentário aqui ó Olha esse aqui Eu acho que a Nat tá com ciúmes do Brenner sim É porque no vídeo Ela tenta parecer que não tá com ciúmes Só que na verdade aqui ó Outra pessoa percebeu que na verdade Ela tava com ciúmes de mim sim E tava sim Entendeu? Não tem jeito Ela tava sim Eu acho que ela tava sim Ela fala que não Mas a gente sente, né galera? A gente sente quando a pessoa tá com ciúmes de verdade Ou não Ai galera Tem muita coisa aqui Que dá ainda pra analisar Mas eu tô com medo desse vídeo ficar grande Vamos fazer o seguinte Se vocês quiserem que eu traga uma parte 2 desse vídeo Reagindo aos comentários aqui da minha namorada Deixa bastante like, tá? E comenta assim ó Quero a parte 2, tá bom? Vou dar coração em alguns comentários de vocês Que estiverem comentando que era a parte 2 E se tiver bastante like Eu trago a parte 2 pra vocês sim Fechou? Reagindo a alguns comentários, né? Das fotos dela Dos vídeos dela Dos tiktoks e tudo mais Fechou? Entra no canal da Natália aí É só entrar Que vocês vão gostar muito Dos vídeos que vão aparecer lá Me segue no Instagram também Que é arroba Brenner Tá bom? Então é mais Arroba Brenner Mariano É arroba Brenner Então não deixe de me seguir no Instagram Fechou? Então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado pra quem assistiu Até aqui Tamo junto Um beijo E tchau 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 Tchau